Começou o jogo mais irado do ano! Chegou a nova coleção Put Go Go Crazy Bones! São 90 personagens em cores e efeitos alucinantes! Cada pacote vem com 4 figurinhas e 2 personagens pra você detonar! E o álbum vem com 6 jogos e um tabuleiro de futebol para você juntar a galera e mostrar quem é fera de verdade! Nova coleção Put Go Go Crazy Bones é da Panini! Já nas bancas!